Fica roubindo Já estamos ao vivo Acabando de chegar em... Olha que lindo, gente, aqui O Clisma está... Né? Que bom Que vista Lindo Hoje o show é aqui em Jacobina A gente está entrando Senira, beijos, meu amor Lindo, gente Já é berço da chapada também, né? Então já é essa exuberância toda Na volta da Sineira, vou passar por Bonfim Reduz a velocidade Nós vamos nos apresentar na Faculdade Agis Vamos fazer um show para a Turma de Medicina Aqui em Jacobina Olha pra isso Aqui em Jacobina Olha pra isso Vamos descobrir onde é a Faculdade Agis aqui em Jacobina agora Deve ser num espaço que tem um campo enorme, né? Porque as estruturas da Agis são sempre grandes Mas é muito bonito aqui Mas é muito bonito aqui Eu já tinha cantado aqui antes A Denilma, Um Beijo Mas tem muito tempo que eu cantei aqui em Jacobina Muito tempo Olha pra isso Olha, gente Que legal aqui Muito bonito É Jake, você consegue botar ali O localizador da Faculdade Agis Estamos turistando Muito bem turistinha, né, gente? Temos que perguntar As caras dos meninos Jake todo no blazer Ó Ai Ai, 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 ai Gente, foram quatro horas de viagem Quatro horas de viagem Pra chegar aqui em Jacobina Pra fazer esse show Especialmente eles que escolheram Quem eles queriam cantar Assim na abertura Me senti zonjado, né? Eles Alguns alunos me viram Para Ipiranga cantando E ai, eles fizeram questão De pedir Ao Professor Wilson Dono da Faculdade Que fosse eu aqui em Jacobina também São cinco voltas São cinco voltas São cinco voltas São cinco voltas Eu tô aqui É E aqui É Eu tô aqui Eu tô aqui É Eu tô aqui É Jacobina, Jane Marcelo Um beijo Tô em Jacobina Cidade montanhosa Opa E hoje nós vamos nos apresentar aqui Na faculdade Ah, já tem um show Especialmente para a turma de medicina Você achou, Jake? Estou sem internet Está sem internet, então temos que perguntar Eu pensava que ele já estava dizendo onde era Olha, gente, pra isso Muito legal, Jacobina Muito legal Vamos nos informar O bolo da faculdade Então, gente, beijos Fiquem com Deus